Alô galera do Mistério, o canal está rumando aos 50 mil inscritos e eu quero fazer uma comemoração aí durante esse período. Eu vou querer a participação de todo mundo. O que eu vou querer de vocês? O que eu vou querer? Geralmente as pessoas me fazem muita pergunta, as pessoas me perguntam, mas agora eu que vou fazer uma pergunta para você que está vendo esse vídeo. Como você descobriu o meu canal? E qual o vídeo que você mais gosta? Faça um vídeo rapidinho e curto falando sobre isso que eu vou rolar aqui durante a semana toda. Você vai aparecer aqui ou se você não quiser faça apenas a vinheta. A vinheta que eu faço, a vinheta que eu costumo falar sempre no final do vídeo. Isso é um mistério. Você fazendo isso, nós estaremos comemorando aí junto 50 mil inscritos, que para muitos canais gigantes, isso aí é troco de bala. Mas para mim é uma grande vitória. E é isso gente. Estou muito feliz porque o canal está crescendo. Tem muito assunto, estou preparando um vídeo bem bacana para vocês. Vocês não vão se arrepender de estar acompanhando o canal, hein? Eu tenho muita coisa interessante ainda para lançar aí. É, você não perde por esperar. Porque, como eu sempre digo, os mistérios não têm fim. E me ajude. Me ajude a crescer. Me ajude a trazer conteúdos cada vez mais interessantes. Compartilhando os vídeos e se inscrevendo. E eu estou sempre trazendo o que é de bom para vocês. Nesse momento, por exemplo, estou trabalhando em um vídeo aqui, que eu só posso dar uma dica para vocês. Tem a ver com o vídeo da Ilha Plano. E é isso gente. Espero o vídeo de vocês, hein? Eu estou esperando. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho